Gente do céu, eu perguntei da produção se a Yves já tava por aqui, mas não precisava. De longe já deu pra escutar a presença de Yves. Ela está aqui! Gente, cheguei! Yves, seja bem-vinda! Muito obrigada, obrigada, gente. Olha, aqui no Humor Multishow a gente faz uma brincadeira que chama de ex pra ex. Eu, como ex-BBB que sou, vou interagir com você sobre algumas situações que você viveu lá na casa e a gente vai reagir juntas, tá bom? Então bora, vamos à primeira situação, matando saudade de um jeito bem louco. Esse foi aquele momento que o Pyong te hipnotizou. Ai, foi. E você viu ali o seu filho, como é que foi aquilo? Você viu realmente essa imaginação? É, você viaja, você sonha, é como se fosse um sonho, você entra num transe mesmo. É incrível. E você ficou feliz com a sensação? Eu fiquei, mas depois eu senti um vazio, me senti, me deu uma coisa ruim depois. Entendi. Eu também fui hipnotizada pelo Pyong, tá? Inclusive aqui no canal Humor Multishow. Inclusive, se vocês quiserem assistir, é só procurar aqui, vai ter algum link por aqui, é só clicar. É realmente muito louco, porque ele pergunta o seu nome e você não consegue falar. Não. Então eu não sei se lá dentro da casa eu ia ter essa coragem. Você foi muito corajosa. Fomos, foi eu, Rafa, Thelminha e Prió. Ó, foram. Vocês foram corajosos, eu acho que... Por quê? Pela curiosidade, será? É, tava todo mundo doido querendo participar. Não tinha o que fazer também, né? Gente, tem hora que não tem muito o que fazer, então você vai na onda. Eu acho que nessa situação, eu acho que eu não seria tão corajosa. Eu acho que eu ia esperar sair, não sei. É, eu tinha de coragem. Olhando aqui de fora, eu acho que eu ia esperar sair. Vamos para a próxima situação, ó. Pintando a minha obra-prima, Bubu. Ah! Esse momento foi icônico. Como é que você resolveu fazer ali a maquiagem? Teve alguma inspiração? E a gente conversou, nós estávamos na sala com as meninas e a gente falou que cor que vocês acham que a gente coloca na sombra. E aí todo mundo falou, rosa, rosa, um rosão. E aí a gente já sentamos rosão na Bubu. Olha, eu não sei se eu tenho esse talento, tá? É um dom, na verdade, que Ivi tem. Ela inclusive falou que vai se profissionalizar. O dom você já tem, mana. Não, mas eu preciso fazer uns cursos aí. Eu quero muito me profissionalizar. Eu também me maquiava lá na casa. Hoje em dia eu olho para os cílios que eu usava e eu acho que era um pouco de chumate. Eu acho que fechava um pouco o olhar da gata. Ai, meu Deus! Mas assim, eu acho que hoje em dia eu me arriscaria maquiar ali o Bubu, só que eu acho que os cílios eu ia dar uma maneirada. E o mais incrível foi que ele não tirou a make. Ele tirou a roupa, ele foi desmontando. Ele, ai, amiga, eu vou tirar. Porque ele chama a gente de amiga, ela lembra. Amiga, eu vou tirar a manga. Aí tirou a manga. Aí depois, ai, amiga, eu vou tirar o colar. Aí tirou, ele foi desmontando aos poucos. E depois ele vestiu a roupa dele toda e continuou com o turbante todo. Não, e que o assunto começou a ficar sério. Sério? E aí no lá, eu falei, gente, mas ele tinha... Vocês começaram a conversar sobre coisas sérias, ele super sério falando. Conversaram com um cilhão e ele... É um restaurante tão bom quanto daí. Ah, seria assim, seria assim. Vamos pra próxima, ó. Trabalhando a autoestima. Nesse momento, você e a Mari estavam falando sobre inteligência. Ai, gente, pra que você se toca nesse assunto? Eu, hein, bobagem? Eu sou muito inteligente. Mas sabe por que isso que aconteceu? Porque quando eu ficava me subestimando, a Mari ficava. Para de fazer isso. Você é muito inteligente. Você é inteligente em outras áreas, em outras coisas. Você é inteligente 100% em matemática, não sei o quê. Aí eu comecei a conversar com ela e eu comecei a falar, eu sou inteligente no que eu quero ser inteligente, entendeu? E você sentiu que a Mari ali estava querendo dar risada? Por quê? Ela não concordava? Porque ela é terrível, aquela menina. Ela é terrível. Mas você já sabe então que são maus, não é? Não, são más. Eu aprendi. São más, gente. Pelo amor de Deus. É mal. São pessoas que não são tão do bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sentiu que você ficou um pouco mais coisa lá dentro? Claro. Inclusive, isso é um ótimo assunto para a gente falar com a galera. Porque a gente esquece letra de música. Muito! A gente esquece como se escreve algumas palavras, como se fala, como se conjuga. Isso é real. Isso não é porque a gente não é inteligente. Isso é porque a gente esquecia. Gente, eu não sei o que acontece naquela casa. Já conversei com a Ana Clara sobre isso, com a Fernanda Queola sobre isso. E é muito real. Por exemplo, não tem uma música que a gente consegue cantar ela do início ao fim. Não existe. Só em festa, porque está tocando. É. Lá dentro a gente não consegue. Não tem trem, assim, procedência. É isso. Agora, assim, para te fazer voltar à realidade já, para te fazer lembrar alguma das coisas, a gente tem um quadro aqui que é um quadro mais fofo do mundo, que chama TBT. É um momento que eu tenho certeza que você vai amar, porque a gente te traz de volta para o que realmente importa, sua família, seus valores, seus amigos. Então vamos começar e você vai contando para a gente quem são essas pessoas. Primeira foto! Ai, meu Deus! Esse dia é o dia mais importante da minha vida, o nascimento do Luiz Miguel. Estava eu, meu ex-marido e ele, acabado de nascer. Coisa mais fofa. Qual foi esse dia? Foi dia 13 de dezembro. E essa, então, é a experiência mais incrível da sua vida, né? A experiência mais incrível da minha vida. O que você sente olhando uma foto dessa tão linda? Ai, eu fico emocionada, ainda mais a saudade que eu estou dele, né? É por isso que a gente não te segura até quarta-feira no estudo. Pelo amor de Deus, me libera, Giana. Tenho preciso desse menino. Vou te liberar, vou te liberar. Olha a próxima foto. Minha família, meus dois irmãos, meu filho e minha mãe. Isso foi onde? Porque que lugar lindo, uma pedra. Isso foi em Santa Catarina. A gente foi numa cachoeira lá, um lugar bem lindo. A gente foi, nós passamos Natal lá e nesse dia a gente foi passear, não fomos nessa cachoeira. Vocês são muito chegados, assim? Somos. Vocês são daquele tipo de família que marca o almoço de domingo? Quê? Muito. A gente é muito agarrada. Eu sou muito agarrada com a minha mãe. Meu irmão é mais na dele, assim, sabe? Mas eu, minha mãe e meu irmão, a gente é... Minha irmã, nós somos muito agarradas uma na outra, muito. Ó, a próxima foto é de um Natal em família. É, Natal em família. Meu primo vestido de Papai Noel. Isso aqui não tá nem um terço da família, tá? Família grande. Minha família é enorme. Aí tem aqui primos, tios. Onde é que vocês geralmente comemoram, assim, Natal, data comemorativa? Ou lá em casa ou na casa de alguma tia nossa. Sempre, sempre família. Sempre com muito pão de queijo. Muito pão de queijo, a gente ama recheado, então é o nosso preferido. Olha que foto mais linda. É, essa aí foi no meu noivado, meu pai, eu e meu pai. Ele tava ali naquele momento de te entregar a benção. A benção de Jesus. Ah, que coisa linda. E você é muito chegada nele também? A gente é mais afastada, assim. A gente não é próximo igual eu sou da minha mãe, não. Mas a gente tem contato. A gente conversa, a gente fala pelo WhatsApp, mas não é com muita frequência, não. Mas eu sei que se eu precisar, se eu tiver algum B.O., eu sei que eu tenho pra onde correr, eu tenho com quem contar. E essa é a intenção do TBT, gente. Sim. Porque a gente traz aqui de volta à tona sentimentos que são verdadeiramente importantes. Claro, muito. Pra vocês. Porque é importante a gente lembrar pro público também que esses dois meses, três meses, não definem quem vocês são a vida inteira. Com certeza. Né? Então essas pessoas são verdadeiramente quem importam pra você, né? Com certeza, é isso mesmo, minha família. Ah, que coisa mais linda, coraçãozinho. Gente, olha, toda semana a gente tem vídeo novo aqui com o Eliminário da Semana. Agora saiu com a Ivy e essa semana já vai ter com o próximo Eliminário também. Quem será? Quem será? Aguardem. Aproveitem essa quarentena pra maratonar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho que a gente manda um lembrete pra você quando sair vídeo novo. Tá bom? Beijo, galera. Essa foi a Ivy. Aplausos. Beijo, gente. Obrigada.